O YouTube anunciou novidades para usuários que publicam video shots. A mais chamativa delas é o aumento da duração do formato. A partir de 15 de outubro de 2024, isso mesmo, desse ano, o limite de tempo desse tipo de conteúdo passará dos atuais 60 segundos, conhecidos como 1 minuto, para 3 minutos. E eu vou contar tudo para vocês aqui nesse vídeo. É isso mesmo, gente, que vocês acabaram de ouvir. A partir de 15 de outubro, você poderá enviar shots, video shots de até 3 minutos e ainda ter mais formas de se conectar com o seu público e fazer seu canal crescer. Para mais informações, vocês podem acessar o blog oficial do YouTube. Mas agora eu vou trazer algumas informações para vocês. Os vídeos verticais com mais de 60 segundos e menos de 3 minutos que você enviou antes do dia 15 de outubro, continuarão categorizados como vídeo longo. Nada vai mudar para os shots com até 60 segundos. Então, continue enviando seus vídeos longos. Mas, os envios feitos após 15 de outubro com até 3 minutos de duração e em formato quadrado ou mais alto, que é na proporção de shots. Esses sim, a partir do dia 15 de outubro, passarão a ser contabilizados como shots. Se você não quiser que seus vídeos de 3 minutos sejam contabilizados como shots, então, você tem que mandar ele na proporção de 16.9, que é a proporção horizontal de vídeos normais. Mas, se ele estiver no formato quadrado e no formato vertical, com 3 minutos, ele vai ser enquadrado como shots. Por enquanto, o YouTube ainda está atualizando as ferramentas de criação dos shots para aceitar vídeos de 3 minutos. Se você já é monetizado os seus envios a partir de 15 de outubro, nessa proporção de 3 minutos, vai contar, vai ficar qualificado para a participação na receita de anúncios shots, vídeos até 3 minutos. Caso contrário, os seus envios vão contar como visualização apenas para shots. Como eu já falei anteriormente, seus vídeos de 1 a 3 minutos enviados antes de 15 de outubro vão continuar sendo monetizados na página de exibição e nada vai mudar para os formatos maiores que shots, que são aqueles de 16.9. Por enquanto, as mudanças no shot são essas. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa mudança, se vão impactar o canal de vocês de alguma forma, como vão, se vocês veem como positivo, como negativo, e a gente vai seguir acompanhando essas e outras mudanças que estão acontecendo aqui no YouTube. Até o próximo vídeo.